Olá, é Peter Spencer Eu vi que a casa está à venda Tem alguém aí? Oi? Detetive Muldoon Sou Peter Spencer Aconteceu uma coisa comigo na Rayburn Drive 44 Alguém foi morto naquela casa Por que você nunca entrou na casa? Tinha alguma coisa muito errada Parece que temos mais Acha que o corpo que encontramos tem alguma relação? Olá Eu fui até a casa Olá É a polícia Acho que alguma coisa me seguiu até em casa Mamãe, o que houve? Qual é o problema? Temos que sair daqui Agora Agora Tchau 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 Tchau, tchau.